E aí players, trazendo hoje Family Island Já deixa aquele like, se inscreve aí para conhecermos games novos todos os dias E vamos jogar Então aqui temos uma família O pai e a mãe, acho que dois filhos, um filho e uma filha O que dá para a gente fazer aqui, tem que fazer um tutorial Bem-vindos Parece meio deserto, agora nós vamos consertar Essa ilha é muito maior do que a nossa antiga Só quero saber se tem algum vulcão em erupção por aqui Ficaremos aqui por muito tempo, onde está nossa tribo? Tá Então vamos começar aí a ilha Coletar grama Tá, então gasta energia em fazer as coisas, né? Só mais um pouquinho Essa daqui agora Beleza O que a gente tem que fazer Comer frutas Beleza, encheu um pouco de energia, será? Frutas só nascem uma vez, então corte os arbustos para obter galhos Tá, tinha enchido um pouco de energia Gramas e galhos confirmados, vamos aprimorar a casa Isso é a casa? Meu Deus E aprimorou, né? Não é grande coisa não, mas... Raízes fritas, sal e fio Quanto maior for a casa, eu não vi Obtenha um cozinhador na loja Isso aqui é uma fogueira aí com galho, que os galhos aqui estão rodando Beleza Beleza Perfeito, mal posso esperar para começar a cozinhar Vamos escolher raízes, elas são muito gostosas Tá, raiz Parece que é beterraba isso aí, mano Tá, o molequinho que pega aí A raiz Cortar aquela árvore ali Vamos cortar essa árvore Agora vai fazer o almoço Começa a fazer raízes Tá 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 fazendo ali, vai demorar um tempo Essa pedra ali, qual pedra? Essa aqui? Tá Tá Limpou ali a pedra, vai ser a mesa deles Vamos acelerar Tá, as raízes estão prontas Agora eles vão almoçar aí, né? Finalizar o tutorial Beleza Alimente a família Moris comendo Da hora Bem louco Gororoba deliciosa Destrua Destrua a pedra Essa aqui, né? Vai gastar energia pra caramba Isso aí Tá Vai precisar de mais golpes Acerte a pedra até ela ser destruída Agora um pouco menos Agora um pouco menos de energia Que precisou Beleza Não é a casa mais aconchegante Mas pelo menos cabemos todos nela agora Espero só que o vento não fique Espero só que o vento não fique mais forte Senão vai destruir a casa Se eu tivesse um fio Poderia reforçar essas paredes Obtenha um tear na loja Obtenha um tear na loja Tá, vamos colocar isso por aí E... Beleza O que é um tear pra fazer os fios? Não tenho nem ideia Pra ser sincero Tá, foi feito Nossa, o barco ali Deixa eu dar uma olhada nessa ilha aqui Bacana Tá Agora tá fazendo o fio ali Beleza Conseguimos aí o fio Ok Dá pra melhorar a casa? Vou aprimorar a casa E... Eu ainda acho que isso aí não é uma casa não Mas tudo bem Quem sabe uma hora não vire Bom, então é isso aí Players, essa foi Family Island Valeu, falou E até mais